Agora eu vou diretamente para São Paulo conversar com a nossa correspondente, a Beatriz Carapeto. Bom dia, Bia. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus, Bia. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o Instituto Data Folha divulgou uma pesquisa onde aponta que, para a maioria dos brasileiros, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade, sim, na alta da inflação. O que mais você destaca aí? Quais foram os outros dados? Sim, esse levantamento diz que 75% das pessoas acham que o presidente Jair Bolsonaro tem alguma influência na alta dos preços nos mercados e também em todos os insumos alta da inflação. Pelo menos 2.556 eleitores de 181 cidades de todo o país participaram desse levantamento do Data Folha com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais e para menos. A pesquisa também destaca que a situação dos eleitores em relação ao presidente diz que eles têm um pouco, o presidente tem um pouco de responsabilidade, 39%, muita responsabilidade, 36%, nenhuma responsabilidade, 21%, ou não sabem, não quiseram se manifestar, 3%. Levando aí, então, um dado muito alto, até para quem acha que o presidente tem bastante responsabilidade, 36%. A gente lembra que nessa sexta o presidente Jair Bolsonaro elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele até brincou dizendo que as discussões importantes chegaram no posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, e que ele talvez fosse sofrer um infarto, mas que segurou a onda dessa questão das cobranças econômicas em cima do governo Jair Bolsonaro, já que aconteceram diversos fatores, como a pandemia de coronavírus, que enfraqueceram a economia no país. Bolsonaro também citou o auxílio emergencial nessa fala, na sexta-feira. Esse benefício foi criado em meio à pandemia, com a aprovação do ministro Paulo Guedes. Uma pesquisa também do Datafolha, da sexta-feira, apontou que a saúde e a economia são as maiores preocupações aí nas votações, na votação para a eleição aqui de outubro de 2022, que vai definir o novo presidente, se vai continuar sendo Jair Bolsonaro, ou se teremos um novo presidente aí no pleito. A situação para Jair Bolsonaro não é positiva agora, nesta reta final, justamente pela situação que ele se encontra entre os eleitores, Paulo.